Música Nós estamos aqui no Centro de Ciências da Saúde, ao lado do curso de farmácia. O curso de farmácia é o mais antigo da UFSM, ele já tem 80 anos. E eu estou aqui com a farmacêutica Marines, que vai explicar um pouquinho o que está sendo exposto sobre o curso de farmácia. Boa tarde a todos. Nós temos aqui então a exposição do nosso curso de farmácia e o que eu gostaria de mostrar é que o profissional farmacêutico pode ter um campo de atuação bem amplo, desde a farmácia comercial ao laboratório de análises clínicas e também a indústria de medicamentos. Nós trouxemos aqui um microscópio onde nós mostramos as células sanguíneas. Nós fizemos o hemograma do paciente, que é o carro-chefe do laboratório. E também fizemos as análises bioquímicas, como de colesterol, glicose, triglicerídeos. Também trouxemos aqui, da disciplina de parasitologia clínica, os parasitas. Ascaris, lumbricoides, tênia, saginato. Esses parasitas, eles são transmitidos por alimentos mal cozidos e mal lavados. Então, o profissional farmacêutico, analista clínico, analisa no laboratório para ver se o paciente está contaminado ou não. Também trouxemos aqui algumas placas de cultura que é utilizado também em laboratório de análises clínicas para fazer o cultivo da urina, de fezes, de sangue, para identificar bactérias que existem, que estão provocando patologia nos pacientes. Então, o profissional farmacêutico, ele pode agir, atuar em várias áreas. Pode atuar no setor público e no setor privado também. O estudante que escolher por essa área, ele deve gostar da biologia e da química, porque basicamente as disciplinas têm bioquímica, biologia e química. No nosso centro também tem outros cursos, são sete cursos. Temos a fonoaudiologia, temos a medicina, a terapia ocupacional, a fisioterapia, a enfermagem. São outros cursos também da área de saúde muito procurados. E como está o movimento da Profitex, então, aqui nesse estande? O movimento está muito bom. Está ficando cada vez melhor. E mais relacionado, então, aqui ao curso de farmácia, quais são as dúvidas mais frequentes? O pessoal gosta de saber quais as disciplinas que eles vão ter mais no curso. A química, por exemplo, né? Alguns se assustam, outros gostam, mas é por aí que ele vai fazer a sua escolha. Muito obrigada, Marinês. Eu pude notar também que o curso de fisioterapia está com umas coisas bem legais. Vamos acompanhar agora, então. Oi, Guilherme. Tudo bom? Eu quero que tu nos explique um pouquinho a respeito desses equipamentos aqui. Para que eles servem? Aqui tem vários equipamentos. Da área da eletro, tem o ultrassom aqui, que é mais para regeneração celular. Corrente russa, que serve para o fortalecimento muscular. Aqui tem um aparelho de ventilação não invasiva. Ali tem vários aparelhos diferentes da área da respiratória, que servem para medir desde o volume pulmonar até alguns exercícios, que servem para melhorar a musculatura de inspiração e expiração. Ali atrás, temos alguns banners com imagens das principais áreas da fisioterapia e com a carga horária. Mais alguns aparelhos que servem para fortalecer a musculatura e melhorar o equilíbrio. E quais são as dúvidas mais frequentes, então, dos estudantes que até aqui vêm? Normalmente, seria qual é o principal modo que o fisioterapeuta vai entrar em contato com o paciente. Como é que ele trabalha? Qual é o principal modo? É, basicamente, o principal modo que ele entra em contato com o paciente. O movimento está bastante? Agora, de tarde, ainda está fraco, mas de manhã foi considerável. Vamos formar mais fisioterapeutas, então. Agora vamos para um curso novo, que é o terapia ocupacional. Tudo bom, Deberli? Eu gostaria que tu explicasse, porque eu achei muito interessante isso aqui. O que é isso, na verdade? Então, a terapia ocupacional vai trabalhar na reabilitação física, mental e social. Aqui a gente tem uma maquete que mostra o local de trabalho adaptado, tanto para cegos, surdos, deficientes físicos, todos os tipos de deficientes. Aqui mostra mais a acessibilidade no ambiente de trabalho. Aqui tem algum kit de sensibilidade, que a gente avalia tanto para diabéticos, quanto para pessoas que têm lesões neurológicas. Algumas órteses que a gente trabalha também, tanto com lesão medular, quanto para lesões de trabalho, ler e dorte. E lá também a gente trabalha com o lúdico, trabalhar no brincar com a criança. E algumas avaliações também para os idosos, quando treino de memória. E acho que é isso. E em que áreas o profissional pode atuar, o profissional da terapia ocupacional? No caso, a área, campo de trabalho, pode trabalhar em escolas, ambulatórios, hospitais. A reabilitação física e mental, social também, inserir a pessoa na sociedade. E o movimento aqui está bom? Está bom, relativamente bom.